Olá pessoal, sou o professor Márcio Alvec e eu vou trabalhar com vocês algumas dúvidas de aluno, certo? Então vai funcionar assim, você está com dúvida, quer tirar essa dúvida, quer se merecer, você fez uma questão de uma prova, você fez um simulado, pegou uma lista de questões e não entendeu aquela questão, está com problema nela, manda para nós, manda para nós e a gente vai tentar fazer um videozinho explicando, comentando, resolvendo a questão, legal? Então anota aí, WhatsApp, 419-8854-3722, legal? Só que quando você mandar essa dúvida para nós, não esqueça de dizer, professor, eu sou aluno do curso tal, meu nome é tal, só para a gente poder citar aqui, fazer uma referência, referência ao colega e aos nossos parceiros, beleza? Olha só, a dúvida de hoje é a seguinte, quem mandou para nós, quem mandou para nós essa dúvida foi a Rebeca, veja a Rebeca, a Rebeca Souza, lá do Manaus, Amazonas, aluna do Kuka, legal, tive recentemente trabalhando com algumas turmas, né? E a Rebeca ficou com essa dúvida. Sabe que lá nós temos um concurso para CENSA, CEMED, DETRAN, DETRAN, inclusive eu estou no online, Polícia Civil, Polícia Civil, a parte Cefástica dentro da Fazenda e a Banca FGV. DETRAN e BFC, mas segue o estilo, segue o estilo. Olha só, essa questãozinha da FGV, ela é assim, considera o P-Drive, também chamado muitas vezes de Flash Drive, né? A capacidade de armazenamento desse P-Drive é 8 GB e ele está totalmente vazio, às vezes é uma pegadinha, ele está parcialmente, tem tanto parado, tanto livre. Aqui não, é 8 GB livre, livre. Assinar é a opção que indica o número mais próximo do máximo de arquivos de 400 KB. Pensa aqui, você tem uma foto, você tem um texto, você tem uma planilha, tá? E cada um desses arquivos, o tamanho dele é o quê? 400, 400 KB. Perfeito? Esse é o tamanho do arquivo. E quantos desses arquivos, quantos desses arquivos cabem em um P-Drive? Olha o P-Drive assim que bonitinho, olha aí, olha o P-Drive aí, né? Meu P-Drive é de quanto? Parece um cubo belo, né? Um P-Drive de 8 GB, 8 GB. Ah, legal. É isso. E quantos arquivos de 400 podem ser armazenados nesse dispositivo, nesse P-Drive? Primeira coisa, você tem que conhecer uma tabelinha. A tabelinha que fala o bit, byte, quilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Essa tabelinha você tem que conhecer. Claro, que aqui eu falo, para resolver essa questão, você tem que conhecer do quilobyte até o giga. Vamos fazer rapidinho? Vamos fazer rapidinho. O que acontece? Um quilobyte, um quilobyte, corresponde a 1024, 1024, o quê? Bytes. Ok? Então, vamos começar por aqui, que é o tamanho do arquivo, né? O arquivo tem 400, 400 desse, perfeito? Aí você tem um quilo, você tem um mega, um megabyte, um megabyte. O que vale a quanto? 1024, 1024 também. O quê? A unidade anterior, quilobytes. Então, quando eu falo um milhão, um bilhão, um trilhão, eles criaram esses múltiplos. Um mega, um mega, equivale a 1024, né? Quilobytes. E aquele que é giga, giga. Então, vamos mais uma, vamos dar mais um passo, vamos dar mais um passo. Um giga, um giga, vale quanto? Vale quanto? 1024, 1024 mega. 1024 mega. Legal aí, Rebeca? Tá? Então, é claro. Conhecer a tabela. Ou deixou, deixou. Para resolver essa questão, conhece esses três degraus, essas três unidades. Quilo, mega e giga. Ok? Então, a primeira coisa é transformar tudo para a mesma unidade. Mesma unidade. É mais fácil aqui você pegar esses giga, né? Esse giga e transformar em quilo. E transformar em quilo. Como ele quer? Valores aproximados. Eu não vou fazer vezes 1024. 1024 é um número feio, número chato de fazer. Faz vezes mil, vai para mim. Ele quer valor aproximado. Faz vezes mil. Cada giga, vezes mil, vezes mil. Você chegou o quê? 8 mil. 8 mil. 8 mil. 8 mil. Mega. Mas eu quero chegar onde? Na mesma unidade. No quilo. Já estou no mega. O que você faz agora, Rebeca? Multiplica de novo. Por mil. Milão. Milão. Multiplicar por mil. Mil. Vou chegar ao quê? 8 milhões. 8 milhões. Faz o prêmio da mega senha, né? 8 milhões. 8 milhões. De quê? Quilobytes. Quilobytes. Agora que eu estou na mesma unidade, eu vou pegar e vou dividir, Rebeca. Vou dividir. Vou dividir. Ó. Esse 8 milhões por 400. Por 400. Ah, aquela velha história, né? Quilobytes, quilobytes. Legal. Corta, 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 corta. Então, você vai pegar o quê? Vai pegar 80 mil, 80 mil por 4. 80 mil por 4, 20 mil. Então, eu diria que aproximadamente, que na verdade a transformação é por 1.024, mas ele quer valor aproximado. Pode ver? Está tudo rebondido. Aproximadamente 20 mil desses arquivos. São fotos? 20 mil fotos de 400 quilobytes. São documentos do Word? 20 mil arquivos do Word de 400 quilobytes. Nesse teu pendrive de 8 giga. Legal? Então, aqui é conhecer a escala. Conhecer a escala. Leva tudo para a mesma unidade. E agora é matemática. Agora é matemática. Legal? Espero que tenha curtido. Vem cá comigo. Vem cá comigo. Meu, gostou? Compartilha. Dá o teu like. E não esquece. Não esquece. Né? Te inscreve no canal. Ativa o sininho. Porque vai ter muito mais. Muito mais. Ok? Tem dúvida? Quer tirar dúvida? Tira a tua dúvida aí. Manda a tua dúvida para o mestre. 41-988-543722. Legal? Espero que tenha curtido, Lebeca. Um abraço. E até o próximo. Até mais. Um abraço. Um abraço. Beleca a próxima.